Opa, opa, galera, mano, só tô passando aqui nesse vídeo, só pra avisar pra vocês, velho, que sim, mano, aqui o canal criou um grupo no Roblox, rapaziada, e caso você queira entrar, mano, é o primeiro link na descrição, velho, entra aí, mano, que lá tem diversas roupinhas, velho, tem muita coisa da hora pra vocês estarem vendo lá, fechou, rapaziada, tô te esperando lá no meu grupo do Roblox, rapaz, e mano, e fique com o vídeo, tchau! Mano, 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 até o final desse vídeo, velho, você vai conseguir solar qualquer biju level 1, então fica até o final do vídeo aí, e vamos lá! E bom, rapaziada, mano, agora, velho, eu tô esperando nascer aqui exatamente a biju Kurama, velho, aí eu vou tá ensinando a vocês aqui como conseguir matar fácil, fácil, as bijus, tranquilo, rapaziada, então, mano, assim que eu achar a Kurama aqui, eu volto. Bom, rapaziada, mano, infelizmente eu não consegui achar de jeito nenhum, velho, pode olhar aí, mano, eu tô aqui procurando faz um bastante tempo, velho, eu fiquei aqui literalmente olhando vários e vários servidores, e literalmente a Kurama não quis spawnar hoje pra mim, rapaziada. Mas, é o seguinte, mano, eu vou ficar meio que na parte teórica que eu tô no vídeo aqui, mano, porque, sério, mesmo na parte teórica vocês vão conseguir entender, porque não tem segredo, rapaziada, é só vocês fazerem exatamente o que eu tô falando pra vocês aqui, mano, que vocês vão conseguir matar qualquer biju level 1, rapaziada. Assim, pode ser level 1, a única coisa que vocês vão precisar, mano, é ter as game cards que eu vou falar pra vocês, que no caso, mano, é a lava e também a sand, rapaziada, a sand ou a iron sand, uma das duas, eu não lembro de cabeça certinho, mano, mas provavelmente é a sand, rapaziada. Por quê? Aí você fala assim, tá, Lene, por quê, mano? Beleza, a lava, rapaziada, tem um ataque que dá muito, mas muito dano nas biju, rapaziada, qualquer biju dá muito dano, rapaziada, é que não, tipo assim, é tipo umas lavas que saem do chão, velho, que sério, mano, dá pelo menos uns 400 mil de dano só um ataque, rapaziada, sim, mano, é absurdo, velho, é literalmente absurdo, mano, se você tiver a sand e a lava as duas juntas, mano, literalmente, você consegue matar qualquer biju em 30 segundos no level 1, rapaziada, então, mano, sério mesmo, velho, é uma coisa muito absurda, aí você fala assim, tá bom, Lene, então é basicamente só isso, velho, não, mano, é o seguinte, vocês vão precisar de algum modo ou de alguma coisa que deixem vocês rápidos, porque se você tiver level 1, mano, qualquer ataque que você tomar, você meio que não vai conseguir, como pode dizer, tancar o ataque da biju, porque assim, mano, as biju dá um dano do caramba, rapaziada, as biju são bem fortes, então vocês vão precisar muito, mas muito mesmo de algum modo que, tipo assim, te dá mais vida ou algo assim, velho, pode ser, sei lá, 8, portões, ou, sei lá, pode ser também o modo base, mano, acho que o modo básico também já, deixa eu ver se o modo base dá alguma coisa, rapaziada, eu nunca cheguei a usar ele, mano, mas vamos ver aqui se o modo base aqui dá algum status, mano, porque provavelmente vai dar, deixa eu ver aqui, ó, cadê ele, é, base status, aqui, ó, aqui, beleza, vamos ver aqui, aqui, rapaziada, se ele vai dar alguma coisa pra mim, sim, ele dá, mano, ele dá 2 mil, caramba, mano, mano, é até que é pelão esse modo, velho, então, rapaziada, compre o modo base aí, mano, que no caso vai ajudar muito vocês, beleza, só não vai deixar tão rápido, então, tipo assim, rapaziada, tenta pegar, sei lá, alguma coisa ocular, alguma genkai ocular e ir mais lava ou mais send, rapaziada, que você vai conseguir acabar com qualquer boss, muito, mas muito fácil, basicamente, como eu estou sem a genkai back aqui, não vou mostrar pra vocês quais são os ataques exatamente, velho, mas é um ataque lá de lava, que literalmente, você vai, é, literalmente, é o único ataque que sai lava do chão, tá ligado, então, você pode ficar usando aquele ataque lá, que vai dar muito dano na biju, tranquilo, rapaziada, e a send, velho, também é a mesma coisa, tem um ataque lá muito apelão também, na biju, no caso, né, a lava não é boa pra PVP, rapaziada, e por isso que eu não peguei ela, velho, provavelmente nem vou querer pegar tão cedo, mano, porque como que eu estou aqui com, olha aqui, eu estou de Rinnegan e também estou de, deixa eu ver, eu estou de Rinnegan e também estou de Mangeki do Itachi, então, tipo assim, não faz muito sentido eu querer aqui trocar minhas genkais, né, rapaziada, literalmente, uma das genkais mais apelonas, velho, literalmente, duas genkais muito apelonas que eu estou, rapaziada, então, eu não vou trocar não, rapaziada, sinto muito aí, mano, a não ser se eu compro genkai back, né, velho, que no caso, mano, eu vou querer muito comprar genkai back, então, é, logo, logo eu vou estar comprando, fechou, rapaziada, aí vai ser top demais, vou estar tentando juntar todas as genkais, e no caso, mano, aqui o Leninzão já está com 200 e poucos, é coisa, mano, inclusive, deixa eu pegar essa missãozinha aqui, ó, deixa eu ver se tem alguma missãozinha, não, beleza, velho, que no caso, ó, já estou até com 255 spins, hein, tropa, já logo, logo aí, mano, vai estar com bastante spin, mais spin ainda, velho, e vai conseguir fazer muita coisa nessa atualização, hein, mano, eu só quero ver, mano, só quero ver que vai ter atualização, tropa, e vai vir o Rinnegan Supreme, vai vir várias coisas, então, tipo assim, mano, vai ficar uma coisa cabulosa, vai ficar uma coisa bem cabulosa mesmo, imagina, mano, eu vou tentar trocar meu Rinnegan pra tentar pegar o Rinnegan Supremo, né, velho, pra, óbvio, né, mano, isso é meio que óbvio, e também vou ver se tem alguma coisa melhor do que o Mangeki do Itachi, mas eu vou juntar mais spin, porque 255 não é muita coisa, hein, rapaz, vou ter que juntar mais e mais, tranquilo, mas, basicamente, mano, é isso, velho, eles vão precisar da lava e também da sand, rapaz, que com essas duas, genkais você vai conseguir, literalmente, fazer qualquer biju, rapaziada, qualquer biju em 30 segundos, eu vou conseguir mostrar pra vocês, tanto porque a porcaria da biju não quis spawnar pra mim, e também porque eu não estou com nenhuma dessas genkais, né, velho, então, é meio complicado tentar mostrar pra vocês sem ter as genkais, tropa, então, vai ficar meio que na, como eu posso dizer, velho, na, na teoria, né, mano, fica pela teoria aí mesmo, mano, aí vocês veem se vocês vão conseguir fazer ou não, se você não conseguir fazer, mano, comenta aí, velho, porque se eu não conseguir, sei lá, vou comprar genkai back, vou tentar mostrar de novo, só que na prática, né, rapaz, é porque eu sei que tem muita pessoa que não vai conseguir fazer, hein, mano, sei lá, mano, mas, comenta aí que eu vou estar fazendo outro vídeo se precisar, tranquilo, né, tropa, mas, basicamente, mano, é isso, velho, e, mano, na moral, tá, deve ser um docinho pra um caramba, olha isso, mano, caraca, velho, nossa, mano, mano, já peguei um docinho pra um caramba aqui, ó, já peguei uns seis docinhos já, velho, meu Deus, mano, nossa, tá bom, né, tá bom, nós só aceitamos, né, tropa, nós só aceitamos, mano, que isso, velho, nossa, beleza, mas, basicamente, é isso, tropa, basicamente, é isso, e, mano, na moral, ó, vou falar pra você aqui, Hinegan e Mangeki no Itachi não são nem um pouco brão pra fazer genkai, não, mano, genkai não, opa, fazer kurama, nenhuma biju, rapaziada, é sério, é uma porcaria, mano, não, não recomendo nenhuma genkai ocular, assim, pra tá fazendo, mano, porque, na minha opinião, todas, tipo assim, não faz, não vale a pena, tá ligado, não é genkai ocular, na minha opinião, mas pra pvp, tropa, tipo assim, é, sei lá, o Hinegan, o Hinegan tem esse ataque aqui, ó, que meio que puxa as pessoas pra cima, mano, esse aqui, ó, que é o chubacão aqui, ó, puxa a pessoa pra cima e dá um dano do caramba, aí o do Itachi que tem esse ataque aqui, eu fico meio que imortal, velho, não tomo nenhum dano pra nada, né, rapaziada, e meio que eu teletransporto, coisa, e também tem essa aqui, ó, que eu meio que deixo a pessoa no genjutsu muito OP, né, rapaziada, que a pessoa fica no genjutsu lá muito doido, velho, consegue fazer nada, então, tipo assim, meio que elas não são boas, porque não tem como colocar a kurama ou alguma biju em genjutsu, e também não tem como pegar uma pedra enorme e tacar ela pra cima, bem que o Pain fez isso, né, mano, lembrando o anime aí, o Pain, ele catou a kurama e colocou naquela magua de pedra lá e meteu a porrada nela, né, então, vamos pra pensar aqui que aí era pra poder fazer no jogo, hein, rapaziada, se o jogo fosse seguir a loja do anime, era pra acontecer no jogo, mas aí eu acho que ficaria muito apelão o Rinnegan, mano, o Rinnegan aí ficaria outro nível, né, mano, imagina se bufa o Rinnegan, velho, imagina se o Rinnegan Supremo consegue fazer isso, mano, ou seria top, hein, tropa, seria muito zica, mano, na moral, mano, será que já saiu, velho, porque falaram que saiu a autorização ontem, então vai se saiu aqui o Rinneganzão, mano, será que saiu o Rinnegan, velho, hum, beleza, não, calma aí, opa, Genkais, é, ah, não tem como eu ver, droga, tem como eu equipar aqui o Sharin, o Manguigo do Itachi, vamos ver o que ele faz, mano, será que ele tem algum ataque da hora, deixa eu ver, eu nunca cheguei a equipar ele, mano, ó, deixa eu ver, hum, beleza, tem algum ataque, sei lá, C5, C3, C2, C1, opa, C1 eu ativei alguma coisa, tá, o que é isso? Beleza, é, ó, C1, C2, C3, C2, tem? C2 tem, mano, ah, eu preciso upar ele, nossa, mano, que zica, quem é, mano, calma aí, então se eu upar mais ele ainda vou conseguir ativar o, nossa, mano, pior, né, vai ter como ativar o Susan não, velho, eu esqueci desse negócio, mas tem como ativar o Susan, mano, da hora, da hora, mas ainda, eu acho que o Rinnegan fica ainda melhor, rapaziada, porque ele tem esse ataque aqui, olha aqui, olha aqui, dá um ligue, dá um ligue, se eu for vir aqui assim e usar C5, e depois usar isso aqui, mano, ó, 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 calma aí, opa, por que não tá indo? Oxi, ah, ó, calma aí, Ctrl C, ah, tá, tem que, não é C, Ctrl, é Ctrl C, e, mano, ele dá um ataque muito apeludo, velho, que puxa a pessoa, meio que dá um dano muito louco nela lá, rapaziada, é muito da hora, e tem, será que tem como, ah, não, tem um tempo, tem um tempo, mas, basicamente é isso, rapaziada, no final do vídeo meio que nós saímos meio do assunto, mano, mas não tem o que falar, tá ligado, é basicamente, tem que se pegar essa genkai e tentar fazer isso aqui várias, várias vezes, né, tropa, não tem segredo, mano, é só vocês vão fazer aí, várias horas aí, se vocês vão conseguir, fechou? Então, é o seguinte, mano, o vídeo é por aqui, se você gostou, deixa o seu like, mano, um beijão, valeu, falou e fui, tchau para o nosso like e pum!